Música Pega no telefone para falar comigo Enquanto eu não chego para te beijar Só tenho telefone para estar contigo Assim desta maneira que eu te posso amar A grande vez que me lembro sempre de sentir esta grande paixão pela música E ser um dia aquilo que hoje sou cantor Nunca pensei ser e como sou hoje Isso são coisas que nós nunca realizamos na altura Mas de facto é que com muito trabalho e muita luta As coisas foram aparecendo e consegui realizar o meu sonho 25 anos de carreira foi o último trabalho que eu lancei há dois anos Portanto vai fazer dois anos agora É uma coletânea de todos os meus êxitos destes 25 anos da minha carreira Em que estão todas as grandes músicas, grandes êxitos Que foram feitos para o público, quer em Portugal, quer Toda a comunidade espalhada pelo mundo fora Pega no telefone para falar comigo Enquanto eu não chego para te beijar Só tenho telefone para estar contigo Assim desta maneira que eu te posso amar Editei um livro que tem por título O Segredo Que é um livro que já vai na sua edição O que quer dizer porquê eu ter editado o livro Porque nos 25 anos de carreira eu nunca falei muito de mim Falei na música, falei em palco, sempre em palco Palco, espetáculos, palco, concertos, palco, estúdio Mas depois de 25 anos de carreira algumas pessoas perguntam-se Porquê de eu não dizer algo de mim Como é que eu consegui uma carreira Como é que eu realizei tudo isto Porque sozinho E juntamente com a ajuda de Deus e com os portugueses, é claro E de facto que foram 25 anos de trabalho que eu não dei conta de passar o tempo Foi tudo muito rápido Em que eu me dediquei a 100% de dar o meu coração à música Tens que pedir-me com jeitinho Para teres um beijo meu agora Tens que pedir-me com carinho Se quiseste-me sem demora Tens que pedir com muita força Que me desejes loucamente Pois só assim a minha boca Te dá um beijo quente, quente O meu deviso que irá sair foi em fevereiro Provavelmente dia dos namorados Em que está quase pronto também Mas este ano de 2015 foi o ano Entre os aviões, concertos, estúdio E todos estes eventos que eu tive Foi um ano que passou muito rápido Mas com bons resultados Eu sinto-me feliz, sinto-me satisfeito Porque na realidade estou a festejar Aquilo que os portugueses me deram Vamos esperar um disco Com a continuidade do sucesso Mensagem sempre com o coração das pessoas As letras têm a ver muito com o remontismo Pois eu só canto E só gosto de cantar aquilo que vai na alma Aquilo que sinto e aquilo que passa na vida E quero convidá-lo a estar presente no dia 10 de janeiro de 2016 No Olympiá em Paris Pelas 17 horas Para festejar os meus 25 anos de carreira Com o decorsivo Até lá Um abraço Obrigado Obrigado